Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, nós vamos estar lendo alguns versículos no capítulo 9, Evangelho de João capítulo 9, leremos a partir do versículo de número 1 ao versículo de número 11, João Evangelho capítulo 9 versículo 1 por diante diz, e passando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo, Rabi quem pecou, este ou os seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo sou a luz do mundo, tendo dito isso cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego e disse-lhe, vai lava-te no tanque de Siloé que significa o enviado, foi pois e lavou-se e voltou vendo, então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam, é este e outros parece-se com ele, ele dizia sou eu, diziam-lhe pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhe, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te, então fui e lavei-me e vi. Glória a Deus, glória a Deus. Nós temos lido um texto bíblico, alguns versículos bastante pregado, esta passagem bíblica, este milagre do Senhor Jesus, é bem conhecido de todos aqueles que são leitores da Bíblia ou que sempre estão escutando mensagens da palavra de Deus, porque dentre os muitos milagres que Jesus realizou, este tem detalhes que nos chamam muito a atenção. E eu gostaria de meditar convosco justamente sobre alguns detalhes deste texto, que é importante para nós, para as nossas vidas, nós que também sempre estamos necessitando da atuação de Deus, da bênção de Deus, de milagres da parte de Deus na nossa vida, porque todos nós diariamente necessitamos de algo da parte de Deus. E aqui nós vemos alguém que estava necessitado e o porquê é por ser um cego. A Bíblia diz que era cego de nascença e esta deficiência levava este homem até a mendigar. Ele não podia trabalhar, certamente não havia naquela época nenhuma previdência social que lhe desse condições financeiras para sobrevivência e aquele cego vivia assentado no caminho e mendigava. Mas a Bíblia diz que aconteceu algo maravilhoso na vida daquele homem. Versículo de número primeiro diz, e passando Jesus viu um cego de nascença. Aleluia! Que coisa gloriosa aconteceu na vida daquele cego que tantos, tantas dificuldades teve durante todos os seus dias, toda a sua vida, porque era um cego de nascença. E a Bíblia diz que um dia Jesus passou por ele. Glória a Deus! E nós sabemos que é uma oportunidade muito maravilhosa quando Jesus passa por alguém, quando alguém tem a oportunidade de ter Jesus passando aonde ele está, porque sabemos que Jesus é o filho de Deus que veio trazer toda sorte de bênçãos da parte de bênçãos da parte de Deus. Está escrito na carta aos Efésios, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a saudação do apóstolo Paulo que diz que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então em Cristo está toda a bênção da parte de Deus sendo proporcionada que nos abençoada aos homens. E quem sabe o cego não tinha esta consciência plena do que Jesus veio trazer, mas ele teve esta felicidade. Jesus passou por ele. Glória a Deus! E eu já tenho uma mensagem para você que me ouve agora. Jesus também está passando aí aonde você está. Glória ao nome do Senhor! Através deste culto que você está participando, quem sabe não estava no seu plano hoje, é estar participando deste culto através da Rede Brasil e você pensa até que foi uma coincidência você encontrar o canal 14, você ver este culto aí na rede social e você ficou preso conosco. E eu quero lhe dizer que não é coincidência não, é Jesus que quer falar com você, que quer tratar com você esta noite. Eu não sei qual a tua necessidade. A deste cego, ele tinha uma enfermidade desde nascença, aquela cegueira que trazia tantas limitações e dificuldades que o levava a mendengar. Talvez esta não seja a tua situação, seja outra qualquer. Mas o que eu quero te dizer é que o mesmo Jesus está passando aí na tua casa, neste hospital onde você está internado, neste local onde você está trabalhando e quem sabe trabalhando com a alma tão angustiada, tão triste, com a mente tão perturbada. Mas aproveita, Jesus está passando aí agora, aleluia! Assim como ele está passando aqui, onde estamos cultuando ao Senhor. Jesus passou por aquele cego e ele ainda hoje passa por tantas pessoas. E as pessoas não percebem de tantas formas, de tantas maneiras, Jesus está passando tão perto de alguém e alguém não percebe, não atenta e perde a oportunidade. Mas nesta noite não perca a oportunidade. Aproveite, Jesus está passando aonde você está. Glória ao nome do Senhor para sempre. E diz aqui que Jesus passando, viu aquele homem. E este olhar de Jesus chamou a atenção dos discípulos. Não foi um olhar qualquer. A ponto dos discípulos perceberem que Jesus estava olhando para eles. E aí os discípulos fazem uma pergunta a Jesus, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Justamente porque notaram o olhar de Jesus para aquele homem. E aí veio esta curiosidade, não é? Por parte dos discípulos, de querer saber. Rabi, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Porque eles tinham esta ideia de que os filhos, muitas vezes, nasciam com enfermidades, pagando alguma coisa que os pais fizeram. E isto não é de maneira nenhuma defendido pela Bíblia. Cada um leva a consequência dos seus pecados, dos seus erros. Ninguém paga pelo pecado de outro, não. Pode sofrer consequências diante de pecado de outros, mas não um castigo por causa do erro de outra pessoa. Mas eles queriam saber isto. E aí perguntavam a Jesus, mestre, quem pecou? Ele ou os seus pais, para que nascesse cego? Vejam que o interesse dos discípulos, enquanto Jesus olhava para o cego com uma outra intenção, com outro interesse, os discípulos tinham um olhar de curiosidade humana, querendo saber de coisas que não iam ajudar em nada. Aquele cego naquele momento. E é assim o olhar dos homens, muitas vezes. Quem sabe alguém tem olhado para você somente com um sentimento que não lhe ajuda em nada. Quantas vezes alguém olha para nós querendo saber somente onde estão as nossas falhas, os nossos erros. Este foi o olhar dos discípulos, quando perguntaram quem pecou, quem errou. Foi ele ou seus pais? Porque os homens costumam olhar para os nossos erros. Mas eu me alegro, quando me lembro daquelas palavras que Deus falou lá na casa de Gessé, quando mandou Samuel ungir um dos filhos daquele homem para ser rei. E a Bíblia diz que Gessé viu um dos filhos, que Samuel viu um dos filhos de Gessé, que tinha uma boa aparência. E para ele era o rei por causa da estatura, por causa da boa aparência. Mas Deus bradou dos filhos e disse, Samuel, não é este que eu tenho escolhido. Aleluia! Não é este, porque eu não olho para a aparência. Eu não vejo como ver o homem. Aleluia! Se alguém está olhando para você e só lhe criticando, só apontando os seus erros, eu te apresento um Jesus que está passando aí por você e está te olhando não com o olhar do homem. Aleluia! Que só aponta os erros, que muitas vezes diz que você não serve para nada, que você nunca vai mudar, que é daí para pior. Tem um Jesus olhando para você. Aleluia! Com um olhar de amor, com um olhar de bondade, com um olhar de misericórdia. E se ninguém te estende a mão, este Jesus esta noite estende a mão para te ajudar. Ainda que você não mereça, ainda que você tenha cometido muitos erros, muitos pecados na sua vida, mas o olhar de Jesus é diferente. Aleluia! Glória ao nome do Senhor! E nós vemos isto nesta passagem. Enquanto os discípulos olhavam, querendo saber quem pecou, se aquele cego ou seus pais. Jesus diz diferente. Ele diz, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Oh, aleluia! Deus tem os seus propósitos. Deus tem os seus caminhos. Aquilo que muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos, não sabemos os porquês. Deus tem resposta. Aleluia! Tua mente está tão perturbada e você não entende o porquê de alguma situação, mas Deus tem a resposta. Confia no Senhor! Confia no Senhor! Aleluia! Assim como ele respondeu aos discípulos diante daquela enfermidade e os discípulos querendo saber o porquê e já apresentando alguma justificativa. E Jesus disse, não é nada disso que vocês estão dizendo. Não é nada disso que você está pensando. Eu estou sentindo a autoridade de Deus para lhe dizer. Não é nada do que você está pensando. Não, não. Não é como você está pensando. Glória ao nome do Senhor. O Jesus que disse a Pedro uma certa vez. O que eu faço agora, tu não sabes. Mas entenderás depois. É o mesmo Jesus que trabalha da mesma maneira. Às vezes não estamos entendendo agora, mas você vai entender depois. Glória ao nome do Senhor. Foi o que Jesus disse para os discípulos. Nem ele, nem seus pais pecaram. Não tem nada a ver com isso. Esta enfermidade veio para que se manifeste nele as obras de Deus. E Deus é grande nas suas obras. Deus é poderoso no que faz. Aleluia. Creia, meu irmão, meu amigo, que se você der lugar a Jesus na sua vida. Se você buscar a Deus, as obras dele serão realizadas. Os milagres dele serão realizados. Agora você precisa se submeter ao querer dele. Precisa se submeter ao trabalhar dele. Porque como barro na mão do oleiro, assim somos nós na mão de Deus. E quem é o barro para dizer ao oleiro, o que fazes? Quem é o barro para dizer ao oleiro, faça assim, faça assim? Não. O oleiro sabe o que está fazendo. Aleluia. E é feliz aquele que se submete incondicionalmente ao que Deus está fazendo. Da maneira que ele está fazendo. E foi o que aconteceu aqui com este cego. Porque logo depois que Jesus disse, nem ele, nem os seus pais pecaram. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E Jesus disse mais, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus disse mais, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E quando Jesus termina de dizer essas palavras, ele faz algo tão diferente. Parece tão estranho. O que é que Jesus faz? Cuspiu na terra. Com a saliva fez lodo. E depois pegou aquele material de saliva e terra. E untou e colocou nos olhos do cego. E o cego sentiu que algo estava sendo colocado ali nos seus olhos. Mas ele não pergunta nada. Ele não pergunta, o que é isso? O que é que está passando? Não, não. Ele disse, é Jesus. Deixa ele fazer. Deixa ele... Alelamar a chúria. Oh, glória a Deus. Aleluia. É Jesus quem está fazendo? Deixa ele fazer. Jesus passa aquele material ali, pegajoso, não é? E depois Jesus dá uma ordem para um cego, irmãos. Diz assim, agora vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Que coisa. Depois de passar um material que o cego não sabia o que era, ainda mandar ele ir para um tanque se lavar, caminhar, um cego sair caminhando, mas irmãos, o cego não pergunta nada, não diz, o senhor passa esse negócio nos meus olhos, depois me manda sair para ir lá num tanque, lavar os meus... Não, ele não faz nada. É Jesus que está mandando. Veja o que a Bíblia diz, aleluia. Versículo de número 7. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E diz, foi, pois, e lavou-se. Não questionou nada. Foi, lavou-se. Aleluia. É assim que tem que ser. Deus é o Senhor, eu sou servo. Deus é o Criador, eu sou criatura. Aleluia, 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 aleluia. Deus é o oleiro, eu sou barro. Deus é eterno, eu sou mortal. Deus é poderoso, eu sou fraco. Deus é grande, eu sou pequeno. E quantas vezes o homem parece que ignora tudo isto. E tem gente que até quer pressionar Deus e quer dizer, não, Deus tem que fazer e tem que ser assim e tem que... Ah, Namã, desce de onde estás montado. Aleluia. Glória ao nome do Senhor para ver os milagres de Deus na tua vida. A Deus não se questiona. Aleluia. A Deus não se deve questionar. Ele sabe o que está fazendo. O segredo de uma vida vitoriosa. Estar em obedecer a Deus. Está em obedecer a palavra de Deus. Está em se submeter ao que Jesus está fazendo. O cego não questiona. Ele só se submete. Vai ao tanque de Siloã. E a Bíblia diz, foi pois, e lavou-se, e voltou vendo. Aleluia. E voltou vendo. Nesta noite, você precisa entender o que Deus está falando com você. O que Jesus está te ordenando. Você, meu amigo, que ainda não entregou sua vida a Jesus. Começa por aí. Começa por aí. Jesus está te convidando. Ele está dizendo, vinde a mim. E você precisa obedecer isto. E depois, na caminhada cristã, vai acontecendo tantas experiências gloriosas com Jesus. Mas, enquanto vamos nos submetendo, vamos vendo as obras de Deus sendo realizadas nas nossas vidas. Enquanto vamos obedecendo, vamos vendo as obras de Deus sendo realizadas. Se você não tem visto isto na sua vida, nesta noite, receba esta palavra. Entenda que Jesus está passando por você. Clame por Ele. Peça ajuda dEle. Eu não sei o que é que você está precisando, mas eu sei que o que você precisa, Jesus tem para a sua vida. Venha, Jesus, esta noite, se você pode, entre em contato aqui com a Rede Brasil. Faça um esforço através das redes sociais, através do telefone que está aparecendo aí na sua tela. E entregue sua vida a Jesus. E permita que Ele opere na sua vida. Não da tua maneira, não. Porque quem somos nós, diante de Deus, da sua sabedoria, por isso se submeta como este cego. Ainda que não compreenda, como nós não conseguimos compreender. Por que Jesus cuspiu no chão, ferlou, mandou um cego ir no tanque. E o que eu posso entender, é que Jesus queria nos deixar este grande exemplo de submissão e de obediência. Ele podia fazer de outra maneira. Porque uma certa vez, Ele só disse a um cego, vê, a tua fé te salvou e o cego ficou vendo. Mas Ele quis fazer diferente. Ele tem maneiras diferentes de trabalhar. Aleluia. Olha, como eu estou sentindo a glória de Deus aqui conosco. Ele tem maneiras diferentes de trabalhar. Mas se nós obedecemos e nos submetemos, no final dá tudo certo. No final as obras de Deus se manifestam. No final os milagres acontecem. Porque Deus é fiel. Porque Deus começa a obra e aperfeiçoa e termina aquilo que Ele começou. Nós vamos agora orar ao Senhor. Vamos apresentar a tua vida. Pedir a Deus que continue nos ajudando. Que opere naqueles que estão precisando esta noite de um socorro. Aleluia. E se você é esta pessoa, clama a Deus agora. Se você pode dobrar os seus joelhos aonde você está. Convidar a sua família para dobrar os seus joelhos. A esta hora há milhares de crentes salvos em Jesus. Da nossa igreja, igreja evangélica, a Assembleia de Deus em Pernambuco. Nos templos, nos cultos de oração. Estão intercedendo por você. Para Jesus te salvar. Para Jesus te curar. Para Jesus te trazer de volta. Para Jesus fazer o milagre. Que só Ele pode fazer na tua vida. Que só Ele pode fazer na tua vida.